Olá a todos! Esta semana eu queria falar num tema que está um bocado a entrar forte aqui nos círculos espirituais em Portugal e que muitas vezes não ajuda no meu trabalho e não ajuda na nossa evolução. E esse tema é um foco no positivismo e como às vezes o positivismo não ajuda nada na nossa evolução de consciência. Eu sei que é um bocado estranho dizer isto, mas eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Muitas vezes, e está a acontecer muito em Portugal, está a haver um foco demasiado forte no lado bom, no positivo da vida. E eu antes de continuar o vídeo eu quero só dizer que eu normalmente não gosto de falar, de julgar as emoções ou os pensamentos como bons ou maus. Portanto, para mim, a raiva, supostamente uma emoção negativa, eu não chamo a emoção negativa, a raiva é uma emoção como o amor. Portanto, para mim, uma emoção é uma emoção, um pensamento é um pensamento. Eu não julgo os pensamentos como bons ou maus, apenas são. Eu não julgo as emoções como boas ou maus, apenas são. Mas, isto é conversa para outro dia. Para este vídeo, eu vou usar as palavras positivas e negativas só para comunicar melhor com vocês. E está a acontecer muito um foco demasiado, como estava a dizer agora há pouco, um foco demasiado forte no positivismo e como isso não ajuda na evolução da nossa consciência. E vou explicar como. Se tu te focas demasiado nas alegrias, nas tuas alegrias, na tua luz, muitas vezes há uma energia de rejeição por detrás desse foco de atenção no positivismo. E o julgamento é este, a rejeição é esta. Eu, quando me foco demasiado no lado positivo da vida, eu estou a rejeitar a minha sombra ou estou a rejeitar as minhas emoções negativas, como raiva, ódio, tristeza, mágoa, ciúmes, inveja, seja lá o que for, aquilo que consideramos emoções ou pensamentos negativos. E quando eu me foco no positivismo, eu acabo por virar a cara às coisas menos boas que eu não quero ver dentro de mim. E isso não ajuda na nossa evolução. Porquê? O grande mestre espiritual permite-se ser humano. E um ser humano sente raiva, sente ódio, sente amor, sente tristeza, sente alegria, sente isto tudo, pensa tantas coisas positivas ou negativas, faz parte da nossa experiência como seres humanos, esta complexidade toda. Portanto, quando focamos a nossa atenção demasiado na parte positiva, no positivismo, acabamos por ignorar ou rejeitar as outras partes de nós que também fazem parte da complexidade do ser humano. E não conseguimos evoluir se rejeitamos a nossa sombra. Não conseguimos evoluir se não vemos, se não nos permitimos sentir todas as outras partes que é um ser humano, como raiva ou ódio. Eu dou-vos um exemplo da minha vida porque isto aconteceu comigo. Eu carreguei durante muitos anos a emoção raiva dentro de mim, carreguei-a. Porque quando tu rejeitas algo, quando ignoras algo, ela não deixa de existir dentro de ti, ela continua a fazer parte de ti, quer tu a vejas ou não. Mas eu durante muitos anos julgava a emoção raiva como algo mau. Então não me permitia sentir, não me permitia ver essa emoção. Focava-me no lado positivo da vida e enquanto me focava nisso, ignorava a raiva que existia dentro de mim. E essa raiva foi ficando presa até quase destruir a minha vida toda. Mas volto a dizer o mantra, que é um mantra lindo, que espero que vocês se lembrem sempre deste mantra, que é o grande mestre espiritual permite-se ser humano. Então foi a partir do momento em que eu me permiti sentir, sentir mesmo, permiti-me observar aquela emoção raiva sem julgamento, que ela se começou a libertar. E hoje tento todos os dias saber viver com as partes negativas do meu mundo interior e com as partes positivas do meu mundo interior. E esta é a mensagem que eu queria transmitir a vocês. Se vocês tiverem alguma pessoa na vossa vida que esteja a passar por um momento de depressão, por profunda tristeza, por raiva, tentem não chegar ao pé dela e dizer isto. Oh pá, deixa de lá de pensar nestas coisas. Olha, a vida é maravilhosa. Porque estamos a fazer isto muito, muito, muito. Tenta não arrancares a pessoa desse estado em que ela está agora. Ou se tiveres num momento menos bom da tua vida, não te arranques daí para fora. Não rejeites esse estado em que estás. Lembra-te do mantra, o grande mestre espiritual permite-se ser humano. Isto é uma arte. É uma arte. Perfeito equilíbrio. O equilíbrio entre eu focar a minha atenção no lado positivo, mas também às vezes focar a minha atenção no lado negativo. Portanto, os meus olhos não estão demasiado focados num lado nem do outro. Estou equilibrada entre o negativo, entre o positivo, entre o negativo, entre o positivo. Permito-me sentir tudo. Permito-me viver a complexidade que é ser um ser humano. Portanto, aí está. Não se foquem demasiado no lado positivo, porque aí estarão talvez a rejeitar o lado negativo. Permitam-se. Permite-te sentir tudo. Está tudo bem. Não faz de ti uma pessoa má, se sentires raiva. Não é? Está tudo bem. O foco demasiado no positivismo, às vezes, é uma forma de rejeição do nosso trabalho de sombra. Não rejeites o teu trabalho de sombra. Permite-te sentir tudo. Aí está o vídeo da semana. Se tiverem mais algumas perguntas acerca deste tema ou de outro qualquer, não hesitem em mandar um e-mail para o info. Façam um like na minha página de Facebook ou vejam mais vídeos aqui no canal YouTube. Espero que tenham gostado deste vídeo e uma boa semana para todos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus